Tem uma revolução estrutural acontecendo no seio da sociedade brasileira. E é sobre isso que nós vamos falar. É um vídeo curto, compensa você ficar aí, tá certo? E o título dele é A Reação dos Jovens à Doutrinação Ideológica. Aí é o vídeo 212 da CCI Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espíritos. Então, eu separei aqui um áudio que eu recebi no WhatsApp e não é a primeira vez que eu recebo coisas desse tipo. E isso vem acontecendo no Brasil inteiro, que são reações de alunos a falas ideológicas de professores. Esses professores de esquerda que tentam doutrinar os alunos. Então, eu vou trazer esse vídeo para você que é professor de escola pública. Não faça isso, tá? Preste atenção naquilo que você não deve fazer em sala de aula. Principalmente no momento atual em que a juventude, essa meninada aí, tá? Perde mais tempo pesquisando informações na rede social do que pesquisando nas informações do professor. Ah, mas a rede social tem muita coisa que não presta? Tem. Tem muita coisa que presta? Tem. E aí, o que que acontece? O jovem, a criança, começa a desenvolver o seu senso crítico a partir dessa pluralidade de opiniões. E aí, ele começa a formar a sua própria consciência política. Então, quando ele chega na sala de aula e tem um professor... Deixa eu arrumar meu óculos aqui. Doutrinador que quer impor uma ideologia, o aluno olha para ele e fala assim... Pera aí, ô Zé, qual que é a sua? Para cima de mim não, mané. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, para você que é professor de escola pública, se você não quer perder moral com os alunos, porque a meninada de hoje não é boba, tá certo? Vamos entender e nós vamos debater sobre isso. E se acredita que esse professor chegou a ameaçar o aluno de prisão por crime de opinião? Sério! Vocês vão ver isso aqui no meu canal da Comissão Cidadã de Enquete. Então, deixa eu postar o vídeo aqui. Preste atenção. O Bolsonaro, ele é nazista. Ele é nazista. Ele é nazista. Ele é nazista. Isso aí é o nazismo, gente. O cara vai ser preso porque foi ladrão de joia. Não sou eu que estou dizendo. É a polícia federal que está dizendo que é ladrão de joia. A gente não pode ir nesse salto de um cara que promove torturador e tortura. Não, não. Não, não. Não, não. Você não pode dizer que o Lula é ladrão porque isso ali dá cadeia para vocês. Você escutou? Os alunos têm uma ideia, uma opinião formada sobre um assunto, que é a vida pregressa do atual presidente Lula, que teve condenação em várias instâncias, devolveu vários milhões de dólares, baseado nas operações da Lava Jato. E essa criança entende. Pô, o Lula é ladrão. Por quê? Ué, ele foi preso, teve aquele dinheiro lá que apareceu, teve um apartamento lá que apareceram malas com mais de 50 milhões, sei lá. E aquilo o jovem vê. E ele vai para a escola e fala, peraí, professor, o homem que rouba, não é ladrão? Não, você não pode falar isso não, porque você pode ser preso. O professor ameaçando o aluno dele de crime de opinião. Não, vou repetir. Presta atenção. A que ponto nós chegamos? E aí, olha o tamanho do problema para o presidente da Comissão de Educação, da Câmara dos Deputados lá, o Nicolás Ferreira. Vamos lá. Que promove torturador e tortura. Está aqui o Lula é ladrão. É, que cabelo. Então, olha só, você não pode dizer que o Lula é ladrão, porque isso ali dá cadeia para vocês. Isso aí é de informação, é de aluno. O Lula foi condenado em uma armação do judiciário, que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para a cadeia também. É o outro que vai para a cadeia. Então, olha só como é que o professor inverte a coisa. Para o aluno. O aluno jovem está formando a sua consciência de cidadão, cidadã. E aí ele fala, peraí, o ladrão que foi condenado por roubo é o bonzinho da história e o juiz que prendeu o ladrão é o vilão, vai ser preso. O que vai entrar na cabeça desse jovem que está entrando numa escola para adquirir conhecimento e um professor diz para ele que o juiz é que vai preso e o ladrão é que não pode ser criticado. Ele vai crescer com essa consciência? E aí nós vamos ter o quê? Uma juventude? Uma geração de jovens que vai entender que juiz é bandido e ladrão é mocinho? Então, isso é o que vocês não podem fazer, professores de escola pública, se vocês têm consciência do papel de vocês, que isso aí é um papel sacerdócio. Quem quer ser professor, isso é uma profissão sacerdotal. Ah, mas tem religião no bem. Não, isso é vocação. Eu quero construir pessoas de bem para construir uma sociedade de bem. Então, você não pode pegar uma criança que está formando os seus valores morais e você com autoridade professor, numa sala de aula, passa uma inversão de valores dessa forma para a juventude. A sorte é que a juventude tem outras fontes para pesquisar e aí desenvolve o seu raciocínio e a sua lógica. E aí, isso é a revolução que está acontecendo nesse país. Entendeu? Os jovens, as crianças estão batendo de frente com esses profissionais que entendem que a educação virou um instrumento de manipulação política. não pode. É português, é português, é matemática, é matemática, é filosofia, é filosofia, é história, é história. Agora, política partidária, ideológica, invertendo valores. Vamos continuar assistindo. O professor disse que não existe provas contra o Lula e o aluno perguntou assim, tá, e as provas contra o Lula? Ele não existe provas. Gente, esses meninos vivem na internet, gente. A internet tem memória. Vocês não conseguem apagar a memória da internet. Vocês vão pirar a cabeça desses meninos. Aí, o que acontece? Os meninos vão pirar. Ou eles, entendeu? Reagem, como estão reagindo, enfrentam o professor nessa situação, ou eles vão pirar, tadinhos. Por isso que o desafio hoje da comissão de educação que tem lá o Nicolas é enorme. Eu sei que os professores, eu tenho muito amigo professor, muitas ex-companheiras minhas que já foram professoras, são professores. O João está falando um absurdo. Não, mas põe a mão na consciência, gente. São crianças formando valores. Mas, presta atenção, podia ser um filho seu. Pensa nas coisas que vocês têm que fazer e pensa no que vocês têm que falar, gente. Vamos de novo. Gente, não existe provas. Tá, então, a gente tá ligado. Ele vai ligar sem provas. Ah, o maior vai dar. Então, tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar um trabalho para vocês. E eu quero que vocês me trazem umas provas. O trabalho é esse. O trabalho é esse. O trabalho é esse. Cara, pode falar sobre política em sala? Não, não. O gurizinho lá estressou. Gente, pode falar sobre política em sala? Pode. Eu acho que pode, viu, menina? Não sei se é menino ou menino. Pode. Mas o professor tem que ter essa noção. Que ele tá passando, não é só conteúdo, mas ele tá passando valores. Então, você não pode chegar para uma criança e dizer para ela que o juiz é o bandido e o ladrão é o mocinho. E falar que não tem provas e mandar pesquisar. Se as crianças forem para a internet pesquisar, eles vão levar uma pilha de documentos para dizer, olha aqui as provas que nós encontramos na internet. Vão trazer vídeos com áudios dos ministros da Suprema Corte dizendo que o Brasil virou uma creptocracia. É sistêmico. Eles vão ouvir isso. Sem falar das provas contra... Gente, e aí, você imagina qual vai ser a nota que o professor vai dar para esses meninos? Vem? Para o trabalho deles. Imagina a vulnerabilidade que um jovem, um estudante hoje, você leva sua criança para a escola, você acha que ali é o lugar que ele vai ser educado, que ele vai receber valores, conhecimentos, vai sair dali um cidadão consciente dos seus deveres. E você tem um mestre abusando da sua prerrogativa, de autoridade, para impor uma opinião e ainda ameaçar de prisão aquele que estiver pensando diferente dele. Um jovem, gente. Olha só que barbaridade. Continue assistindo. Olha aqui, ó. É história recente. Isso é história recente. A história está pegando o povo. Aí eu digo aqui, eu sou professor de história. Aí eu chego aqui, eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Você viu? Eu sou um professor de história. É história recente. Eu estou querendo ensinar para vocês. Vocês não estão querendo receber meu ensinamento. Gente. Isso é triste. Isso é triste. Vamos ver. Então, eu estou dizendo para vocês. O Lula foi condenado sem provas. Então, eu quero que... Você está me contestando. Vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês amedraram aqui, mediram quais são as provas. Então, eu não me contesto, porque eu estou afirmando. É, desativamente. Eu estou afirmando isso. E ele está solto e é o presidente do país. Pois é. Pois é. E eu quero dizer que essa sala de aula, vocês sabem mais que o Supremo? Foi o Supremo que condenou o Lula na terceira instância. Foi o Supremo que rejeitou o habeas corpus por Lula. Entendeu? Foi os presidentes do Supremo, foi os ministros do Supremo que disseram que o Brasil virou uma espécie de cleptocracia sistêmica. Ah, mas o Supremo mudou de ideia. Virou... Deu um cavalo de pau e pronto. Anulou tudo. Tirou o homem da cadeia e traz ele para o presidente. Ah, aí os alunos da escola têm que fazer o seguinte. Professor, eu tenho um trabalho para fazer para você. Vou falar sobre o mesário pianista. Está certo? E a gente vai entender por que o Lula saiu da cadeia e foi disputar uma eleição. E aí o Alckmin, que era o padrinho do Alexandre de Moraes, o ministro que foi para o TSE, entrou de vice na chapa porque o PSDB perdeu a chance de poder voltar à presidência da República. Tinha que ser assim. Dando um cavalo de pau no judiciário. Aí você pega, para adquirir o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, é só fazer um pix de R$ 20,00 aqui para o nosso e-mail JP Notícias. Pega esse recibo, envia para o nosso WhatsApp, vou dar o número, 32, prefixo, 999-61-8000, repetindo, 32, é o prefixo. Aí o número, 999-61-8000, quer dizer, 8-0-0-0, está certo? E aí a gente envia para você, em PDF, esse material aqui, que é sobre o mesário pianista, está certo? E aí você vai mostrar para o seu professor por que o Lula foi solto. Vamos continuar ouvindo. O que eu quero que vocês achem, eu já vou dizer a resposta para vocês. Eu já vou dizer a resposta para vocês. Vocês acham alguém que diga isso? E me deem o nome da fonte que está dizendo que o Lula é a fonte. Para o Lula é um pouquinho popular, vocês estão muito exaltados, sabe exaltar, vocês não têm capacidade para discutir isso aqui, tá? Não sei que ela é um pouco, não, vocês não... Vocês ignoram, por isso que vocês estão aqui para aprender. Vocês ignoram nesses assuntos históricos, por isso que vocês estão aqui para aprender. Então aprendam, para não repetir o mesmo erro. Aprendam história com professores para não repetir o mesmo erro. O erro é história, não é só Brasil, é uma política mundial, é uma política mundial, mas não a Bolsonaro é só. Ele é vizinho, tem Trump, tem ele, tem não sei o que. Gente, aí o homem já que trouxe nazismo, Cus Cus Clã, olha só o grau de neura que o professor está passando para o aluno. Imaginem a nota que esse professor vai dar para o aluno, caso o aluno faça uma pesquisa séria na internet. Não é para dar uma depressão? Esse é o Brasil do Lula, é o Brasil da depressão. Francamente. Ó, agora eu entendo por que o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, chorou diante do Lula. A merda que ele fez. Continue ouvindo. Ah, que queimava negros lá nos Estados Unidos. Queimava negros. Vocês vão assistir o Mississippi Chama. Agora já entrou para a questão do conflito racial. Olha só o tamanho da neura. Vai olhando. Se vocês quiserem por esse caminho, a gente vai por esse caminho, tá? A gente vai discutir autoritarismo, totalitarismo, até vocês aprenderem que é fascismo. O que que é autoritarismo? Eles vão falar Venezuela, Hugo Chávez, vão falar do Maduro, vão falar do presidente da Rússia. O que que é autoritarismo? São os amigos do Lula, mas deixa eles falando, vamos ver. Ele não percebe. Não sabe o que que é fascismo, moça. Sabe o que que é fascismo? Não, não, também não. Sabe o que que é nazismo? E sabe o que é nazismo? Não, é o Lula. Não, é pior. Se você continuar falando assim, eu vou pedir para você ir para a direção. Olha só. Tá vendo? Se você não acreditar na opinião dele e tiver a sua opinião, ele te manda para a direção. Seu aluno está refém, o seu filho está refém de uma ideologia. Olha o tamanho do desafio do Nicolas. Manda isso para o Nicolas. Pede para ele ouvir isso aí. Vamos continuar assistindo. Eu estou dizendo coisas aqui para vocês, que são assim, é fator. Fator sou eu, procura a turista federal, diz que ela não chore, vai ser preso por causa de tudo isso que fez, tentou lá, só um pouquinho, tá? Pode. Então é assunto. O cara virou piada, disse que é uma cadela que está sempre no cio, que os fascistas, que o povo que eles chamam da direita é fascismo, que são cadelas que estão sempre no cio, e o povo riu, agorizada, falou, olha esse cara. Agora você imagina esse menino fazendo prova de história, estudando em casa para fazer prova de história, e querendo passar de ano. Hein? Faça o favor. Preste atenção. Você tem um filho refém de uma situação dessa, você manda seu filho, cria seu filho, põe o uniforme nele, banho bonitinho, toma banho, compra material, leva o menino para a escola, e o menino chega lá e é exposto a isso. Vai vendo. O fascismo é uma cadela do cio, revisa, pode escrever aí, e afirma e reafirma em qualquer lugar. O fascismo, nazismo é uma cadela do cio. Sempre, sempre no cio. E que por isso tem que ser morta. Não vou permitir que se informe ninguém dentro da cidade. E ele falou de morte, gente. Tem que ser morta. Está escrito aqui, se você acompanhar os textos, você vai ver, vai aparecer alguma coisa, se a sua tela for pequena, talvez você não veja. Mas ele falou, quer ver? É uma cadela no cio que tem que ser morta. Olha os alunos escutando isso. Presta atenção. Revisa, pode escrever aí, e afirma e reafirma em qualquer lugar. O fascismo, nazismo é uma cadela do cio. Sempre, sempre no cio. E que por isso tem que ser morta. O cara detonou o Bolsonaro, chamou de fascista, nazista, cadela no cio, que vai ser preso, ladrão de joia. E aí perguntou, mas e o Bolsonaro? Você está defamando o Bolsonaro. Eu não estou defamando o Bolsonaro. Gente, como é que essa criança vai passar de ano com um professor desse? O que ele vai responder na prova? Que o professor vai dar nota? Ele vai ficar assim, o que eu vou botar nessa prova? Olha que depressão. Nícolas, trabalhe para você, Nícolas. O Bolsonaro é acusado pela polícia federal de ser ladrão de joias. Ladrão de joias, mas você falou que ele é nazista. Gente, aí, ele pergunta, mas o Congresso, o Supremo está errado? Pergunta para o Supremo, eu vou trazer opinião aqui. Aí você leva para esse professor, qualquer professor de sala de aula aí que começar a bater de frente com vocês, vocês levam esse professor. Olha aqui, se o Supremo tem razão, então não pode acusar os ministros do Supremo de crime de opinião. Lógico. Senão vão ter que enquadrá-los todos no inquérito da fake news. Está certo? Aí complica. E aí, outra coisa, ah, mas não pode atacar o processo eleitoral. Atacar o processo eleitoral é um crime contra a democracia. Espera aí. Mas quando é o ministro que está atacando o processo eleitoral? É um crime contra a democracia? Quando é o ministro do STF que está atacando a fragilidade da urna eletrônica? É um crime contra a democracia? Leva isso para o seu professor. Então vamos ouvir. Vou trazer aqui a opinião de cinco ministros do STF sobre a urna eletrônica, processo eleitoral. Gente, isso tem que ser compartilhado. Eu sei que eles vão segurar isso aí o máximo, está certo? Mas se você puder passar isso para frente, se a gente quebrar essa bolha com esse vídeo, entendeu? A gente pode despertar a vida acadêmica nos professores para eles dizerem, olha, gente, passou do limite. Poxa, a hora é de botar freio nisso. Entendeu? Não é mais essa sociedade que vocês pensam que é. Esses alunos não são bestas. Eles não têm só o professor como fonte de informação. Eles estão mais... Eles entendem mais de internet do que o professor. O professor está ultrapassado. Quando eles vão pesquisar na internet, eles são mais rápidos, eles são mais dinâmicos. Então não tem como impor essa ideologia com ela abaixo. E aí vocês vão criar um trauma nessas crianças, porque eles vão ter que fazer a prova. E aí a hora que eles pensarem o que eu vou responder nessa prova, porque eu tenho o meu conhecimento, tenho as informações, tenho o meu senso crítico. E o professor quer que eu fale isso, senão ele vai me dar zero. Presta atenção. Então vamos lá. Tem cinco ministros aqui para você defender, professor, para não colocá-los no inquérito das fake news. Porque se Bolsonaro estava atacando o processo eleitoral, vejam esses ministros. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano. E explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência, tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente. É possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações que fecham a zona eleitoral? O que é que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente, até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicite. E eles de fato acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá e baixa o log. Opa, Barroso. É possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. Conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho pra você ver. O que aconteceu? Uns 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações. Pega o seu celular, envia o pix para a nossa chave jpnoticias.gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora enfia pra você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica e pedir nesses negócios de xerox aí pra fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o que? Compartilhar, tá certo? Já sabe a nossa chave pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Então, gente, a gente criou essa comissão que é pra pacificar o país, tá certo? A gente não quer botar fogo no parquinho, não quer nada. Tanto que a gente conta aí com a colaboração de ministros do STF. São eles que estão falando. São eles que estão dando subsídios pro nosso relatório. São eles que dão fundamentação pro nosso relatório. Aliás, como diz o mesário pianista, que foi um termo forjado por sua excelência, ministro Gilmar Mendes, que disse que isso já é conhecido pela justiça eleitoral. Não é uma coisa que é uma novidade. Ou seja, o Fachin, que já foi presidente do TSE, na época que o Bolsonaro era presidente do Brasil, sabia, né, se isso já era conhecido, o Fachin sabia da existência do mesário pianista. E aquela reunião suspeita que ele fez com aquele monte de embaixadores pra dizer, olha, quando acabar as eleições, vocês falam pros seus presidentes reconhecerem imediatamente a vitória do Lula. Ou só pode ser a vitória do Lula, né? Porque não existe na história da política brasileira ou de qualquer país um presidente de uma sessão, de um processo eleitoral, convocar os outros estados, os outros embaixadores pra dizer pra eles, olha, vem cá pra vocês verem que o nosso sistema eleitoral é infalível e que vocês têm que falar que quando acabar a eleição, tem que reconhecer o resultado da eleição. E, segundo o mais antigo da Suprema Corte, o Gilmar Mendes, que disse, clara e em bom som, né, que a justiça eleitoral trata com a maior naturalidade a existência do mesário pianista, não é? Que é um mesário que usa da sua digital pra abrir a urna pra qualquer eleitor votar e ele mesmo, como diz o Flávio Dino, vai lá e vota quantas vezes ele quiser. Então, isso não é um ataque ao processo eleitoral, isso não é um ataque às urnas eletrônicas, isso é uma alerta pras fragilidades que nós encontramos e os próprios ministros sustentam isso. A gente precisa avançar? Precisa. Precisa corrigir isso? Precisa. Precisa entender também como é que aconteceram as eleições eletrônicas nos últimos anos com essa presença do mesário pianista. Então, tá aí uma sugestão pra vocês que são alunos, ou pra vocês que são pais de alunos, fala assim, olha, eu vou fazer, vou comprar o relatório, vou fazer uma contribuição de 20 reais pra Comissão Cidadã de Inquérito, pra gente adquirir esse relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre o mesário pianista. Porque como diz o professor de história, isso é história recente, 2022 foi há pouco tempo, 2014 com o Aécio foi há pouco tempo, 2018 foi há pouco tempo que teve uma denúncia de Raque que depois a ministra do STF, do TSE, Rosa Weber, deixou que ia apagar-se todos os logs para não ter como rastrear a ação do mesário pianista nas eleições de 2018 e que isso virou um inquérito, que esse inquérito nunca acabou e quando Bolsonaro fala desse inquérito, a esquerda fica arrepiada. Então, é preciso que as escolas e os professores, vocês que são pais, adquirem esse relatório, instruem os seus filhos, falem assim, olha, leva isso como trabalho de escola na área de história, nós precisamos estudar a história do Brasil, nós precisamos conhecer o Brasil como ele é, de fato, de verdade. Vamos lá, olha o João Paulo falando lá na rede social, falando na TV Del Rey, falando lá no seu perfil do Facebook, João Paulo Guimarães, ele está chamando por uma questão importante, que ele quer pacificar o país, ele não quer professor brigando com aluno, ele não quer professor ameaçando aluno de crime de opinião que vai prendê-lo, ele não quer professor falando que vai mandar o aluno para a diretoria se ele não concordar com a opinião do professor e ele tiver uma opinião própria, ele não pode viver uma situação refém de uma doutrinação de pessoas, deixa eu arrumar meus óculos aqui, que estão, sabe, bitolada com uma ideologia que já não tem mais sustentação nesse mundo moderno de hoje. A Rússia é capitalista, a China é o maior comércio capitalista do mundo, eles sentiram que, olha, ou a gente entra no livre mercado, porque o livre mercado, o liberal, a meritocracia, a mais-valia é que sustenta o progresso. Então, temos que ter a noção de que o mundo mudou. E aí está aí, nossa chave pix, jpnotices.com, qualquer valor, viu gente? Ah, eu cheguei lá, apareceu o João Batista Guimarães, tá? É o meu nome, meu nome de batismo, tá bom? Meu nome de mídia é João Paulo Guimarães. Depois eu conto essa história, isso é uma homenagem ao meu avô, o meu padrinho, né? Vou até mostrar ele aqui para vocês, ó. Esse aqui é Joaquim de Paula Guimarães, o meu avô, pai do meu pai, está sempre aqui do meu lado, certo? Então tá, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoa e proteja todos vocês, professores, alunos, diretores de escola, ponha a mão na consciência, vocês que têm filhos, pensam nos pais dessas crianças, pensam no Brasil, sejam cidadão. consciente e responsável. Tudo na vida tem limite. Um abraço. Fique com Deus.